Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. Então se você já pegou a pipoca, hoje vamos conhecer a história do criador do Minecraft, o Notch. Mas vamos começar essa história desde o começo. Notch, como eu falei, era o criador de tudo o que você vê no Minecraft hoje. Ele criou cada coisa. As plantas, as árvores, o céu, os animais, entre tudo o que você conheceu no Minecraft. Mas ele não fez nada sozinho. Ele teve ajuda, uma ajuda grandiosa do seu irmão mais novo, o Erobrine. Você já ouviu falar desse nome? O Erobrine era o irmão mais novo de Notch. Sendo assim, ele sempre amava o seu irmão mais velho. Só que um dia podia acabar tudo isso. Notch estava terminando o jogo quando seu irmão sofreu um acidente. Mais tarde naquela noite, seu irmão, Erobrine, tinha falecido. Notch, ao receber a notícia que seu irmão havia falecido, ele ficou furioso, bravo, queria saber como e onde o irmão dele estava. Foi aí que ele pensou em destruir todo o universo do Minecraft. Só que um herói conseguiu mudar toda essa história. Num dia de lua cheia, aconteceu a grande batalha. Finalmente, eu encontrei a lua cheia. Depois de um ano em busca dela, hoje é o dia que a gente vai invocar o Manonote. Ai, Cauê, será que é uma boa ideia? Não, não é. É sim, eu fiquei um ano tentando fazer essa armadura, a minha espada e as maçãs douradas. É hoje que a gente vai destruir o Manonote. Bora lá. Tá, a gente vai ter que fazer o ritual, tá? O ritual é bem fácil. Ah, a gente vai precisar também... Ai, meu Deus, ainda bem que eu vim nessa arena aqui. Porque caso a gente não conseguir destruir ele, pelo menos ele está muito longe do Minecraft. Ele não vai conseguir destruir todo o Minecraft. Ok, Cauê, vamos lá. Você vai conseguir, confio em você. Pronto, pega aqui o bloco e a maçã. Vai ser isso que a gente vai usar para destruir o Notch. Beleza, comei a minha maçã dourada. Ai, deixa eu deixar tudinho certinho. E vamos para a arena. Vou deixar tudo bonitinho. Vou descer aqui. Será que a gente consegue, galera? Eu preciso de vocês de casa comentando se a gente vai conseguir destruir o Manonote. Ai, tem alguns esqueletos aqui. Deixa eu já destruir os esqueletos. Sai, esqueleto. Não, não, sai, Creeper. Sai, zumbi. Sai, zumbi. Boa, boa. Coloque nos comentários se a gente vai conseguir destruir o Manonote ou não. Vamos lá. Vou colocar o bloco aqui. Ai, meu Deus. Será que vai dar? Ai, não, não. Sai, sai, esqueleto. Sai, esqueleto. Beleza. Eu vou fazer aqui em cima. Coloco o bloco aqui. Sai, Creeper. Boa. Sai, Creeper. Ai, meu Deus. Tem muito mob. Sai, mob. Meu Deus. Sai, mob. Sai. Boa. Já matamos a maioria dos bichos. E agora eu acho que a gente já pode invocar o Notch. Precisamos só colocar o bloco no meio e colocar a nossa maçã por cima. E a gente invoca o Manonote. Ai, meu Deus. Ele tá perguntando se eu quero fazer um teste. Não, 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 não quero. Não. Ele nasceu. Ai, meu Deus. Ele subiu aqui. Sai, Notch. Ai. Hoje é seu dia da morte. Sai. Sai, Notch. Ai. Deixa eu correr. Ele é muito forte. Ai, pá. Ai. Vem. Vem. Vem que hoje é sua morte aqui. Com baixa memória. Ai. Sai. Ele tem um mini Notch. Sai, mini Notch. Ai, meu Deus. Ele transportou. Vou comer maçã. Senão eu vou morrer. Maçã dourada. Ai. Ai, vem Notch. Vou te derrubar. Vou te derrubar, Notch. Sai. Não. Ele não cai. Ele não cai. Não. Não, 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 não. Ai, caraca. Eu tô voando. Notch. Não. Ele tá destruindo tudo. Ai. Meu Deus. Notch. Deixa eu descer. Vem Notch. Vem Notch. Eu sei que você quer eu. Eu sei que você quer. Ai. Sai. Ai. Vou descer. Ai. Ai, não tomei dano. Vem, vem, Notch. Meu Deus. Ai. Esses Notchzinhos. Não. 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 Você não vai destruir nenhum Minecraft. Você não vai destruir ninguém do Minecraft. Sai, Notch. Vamos lá. Vou tentar atacar com o arco, galera. Se a gente conseguir destruir nele no arco, é mais fácil. Porque ele fica longe da gente. Ai, não. Ele consegue voar. Agora complicou. Nossa. Ele consegue voar. E tem vários Notchzinhos. Eu tenho que ficar perto aqui pra não cair e tomar muito dano. Ok. Ele tá ali. Tá, Notch. Eu vou atrás de você agora. Não. Não. Para. Para. Ai, eu vou cair. Sai. Sai, Notchzinhos. Sai. Ai. Tá, derrubei. Ele tá ali. A gente pode descer ali comendo a maçã. E agora... Eu vou atacando ali. Aí. Ah, não. Agora é mana, mano. Agora é mana, mano. Vem. Vem. Ai. Ai. Tá bom. Aê. Matei o Notch. Ha. Ha, 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 ha. Eu virei o novo Notch do Minecraft. Ha, ha, ha. É aqui morreu o Notch. Pode vir, XP. O XP é muito bom. Olha, não para de vir, XP, galera. A gente conseguiu ganhar. E ganhamos a maçã de Know It True Apple. Essa é a maçã verdadeira, galera. O que será que faz essa maçã? Será que ela mata alguém? A gente ganhou uma maçã do Notch, cara. Ela tem a fiada. Ele tá falando que essa é a única maçã verdadeira que existe. Caraca, meu. Nossa. Olha. Ela mata com um hit. Nossa, galera. Olha essa maçã. Meu pai do céu. Que isso? Nossa. E finalmente eu vou comer a maçã do Notch. Não. Será que ela me deu poderes infinitos? Não. Não me deu nada. Não. E aí, galerinha. Aqui quem fala é o Manu Cauê. E hoje, minha família, vou mostrar para vocês como vocês podem invocar o Notch. Vocês viram no começo do vídeo aí que rolou a historinha do Notch. Para vocês conhecerem o maior vilão do Minecraft. E, cara, foi muito bacana. Então, se você já curtiu, antes de eu já mostrar o tutorial, deixa aquele likeão. Sério. Porque deu um trampo para fazer. Então, deixa o likeão. Espero que vocês tenham curtido, né? Então, bora lá mostrar o tutorial de hoje. Bom, para você invocar nele sem precisar usar mod nenhum. Lembrando que eu não usei nada de mod. Eu só baixei o mapa aqui da arena. E coloquei um command block, né? Vocês já conhecem o command block que faz de tudo. Hoje em dia, o command block, que é aquele bloco de comando do Minecraft. Você já consegue fazer um monte de coisa muito legal. Mano, dá para invocar Notch. Dá para invocar o Erobrine. Dá para invocar um monte de coisa maneira. E olha isso. Caraca. Ah, pronto. Carregou. Não estava carregando ali. Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou destruir esse daqui, ó. Clicando com o botão direito. Pronto. Destruir. Para a gente fazer um novo, né? Para você fazer o bloco de comando, você vai ter que abrir o seu chat apertando o T. Vai escrever barra give. Escrever o nome, né? Do seu personagem. Então, o meu nome é KweBM, né? Se for... Vai, por exemplo. Você tem o nome no Minecraft de Joãozinho PVP. Então, você vai escrever barra give. Joãozinho PVP. Igual eu escrevi aqui. Se você quiser ficar mais fácil, por exemplo. Se o seu nome chama Kwe e você quer que seja mais rápido, você pode apertar Tab. Que aí ele já escreve o nome completo. Então, você escreve a primeira letra e o Tab. O Tab é a melhor parte. Então, você vai escrever barra give. KweBM. E vai escrever comand. Assim, ó. Você vai escrever só com. E vai dar Tab. Ele já vai automaticamente meio que fazer Minecraft, dois pontos, comand. E aí você vai dar outro Tab. E aí ele vai escrever o código completinho. Esse é o código que você vai precisar pra poder sumonar o comand block. Beleza? Só dá um Enter. Vai chegar o comand block na sua mão. E com esse comand block é bem fácil, cara. É bem simples, galera. É sério. Bem simples mesmo. Aperta com o botão direito. Clica com o botão direito nele. Você vai fazer o seguinte. Tem esse comando do console. É aqui que você vai colocar o comando pra invocar o querido notch. Então, é bem simples. Como é que você vai fazer? Eu vou deixar na descrição toda a lista de comando pra você invocar ele. Pra você... Porque não dá pra eu ficar colocando aqui. Senão é muita coisa. Você não vai conseguir decorar. E nem eu sei. Então, até o Cauê não sabe. Por isso que eu boto na descrição. Então, você vai botar na descrição. Você vai dar um CTRL V. Igual eu fiz aqui, ó. Tem uma lista gigantesca com o código. Explicando como é que vai sumonar. Tudo bonitinho vai estar aqui. E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar nesse botão aqui, ó. Requer Headstone. E ele vai ficar assim. Sempre ativo. Você vai deixar assim. E dar um concluído. Beleza? Depois que você fez isso. Acabou, galera. Não precisa fazer mais nada. É só fazer esses dois passos. Que já era. Pronto. Agora no seu Minecraft. Você já vai conseguir invocar o Notch. E você pode apertar aqui, ó. Tá vendo que tem um negócio verdezinho aqui, ó. Get Items. Você pode apertar com o botão direito nele. Que ele vai te dar os dois itens. Para invocar o querido Notch. Então, você coloca aqui o item. Bota a maçã. E aí você vai invocar o querido Notch. Galera. Beleza? Você pode lutar contra ele. Você pode fazer sua armadilha. Pode fazer isso com seus amigos também. Pra zoar, né. Você pode colocar ele no meio. Vocês estão jogando single player com seu amigo. É só vocês fazerem essa... Essa... Meio que essa máquina aqui. Com o bloco de comando. Que vocês vão conseguir zoar pra caramba com seus amigos. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre a história do Notch. Espero que você tenha se divertido. Se você curtiu esse vídeo do Mano Cacá. Do Titio Cacá. Deixa o likeão pra ajudar. E até amanhã. Muito obrigado, família. Amo vocês de coração. Tamo junto. Alô. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.